Está procurando uma conta upada de GTA Online ou Red Dead Redemption 2, com muito dinheiro e level alto? É com o Coveiro Gamer, garanta sua conta upada, entre em contato com o número que está aparecendo na tela para mais informações. Salve, salve galerinha do canal, salve, salve galera do YouTube, Coveiro Gamer novamente com vocês, estamos na área de se derrubar e pênalti. Então galera, o negócio aqui é o seguinte, o preço da vaca é 120, com carrapato é mais barato na mão do Coveiro. Pessoal, como que joga com o tempo maluco desse pessoal? Isso aqui vai durar a semana toda, até quinta-feira que vem. Como faz live, como é que a gente grava os vídeos aí para mostrar para vocês, vai ficar horroroso né? Então vamos lá para uma história que eu vou mostrar tudinho para vocês, como é que se faz isso aqui. Agora, para quem quer fazer as coisas aí do Halloween, eu não aconselho fazer o que eu vou fazer aqui. Aí você deixa o tempo rolar normal, você que não grava, você que não faz live, você que não se importa com esse tempo maluco, tudo preto, tudo escuro, né? Então você deixa rolar normal aí, aí você vai coletar as coisas do Halloween, que também é bacana. Beleza, pessoal? Vamos entrar aqui no modo diretor. Isso aqui é mais para criador de conteúdo aí no YouTube e também quem não gosta, né? Tem muita gente que não gosta de jogar nessa escuridão. Vamos em atores, vamos escolher o personagem do GTA Online, que a gente estava lá na sessão com ele. Certo? Vamos aqui entrar no modo diretor, a gente aperta o menu de interação, vai em configurações, deixa meio-dia ou manhã. Tá? Vocês estão vendo que ali embaixo tem a opção de apertar triângulo para parar o tempo, e tem a opção de apertar quadrado para aplicar configurações. Estão vendo? Ó, triângulo e quadrado. No Xbox também funciona. Y e X no Xbox. Você vai apertar Option ou Start aí no Xbox, vai em jogo, vai em carregar um novo jogo. Beleza, pessoal? Só isso. Simples assim. Fácil pra caramba. Aí você vai ficar super tranquilo, vai jogar na sessão com o tempo limpinho. Inclusive o serviço de Magnata agora está com o triplo de RP. Você vai poder fazer com seu amigo para poder upar melhor a sua conta, subir o nível aí da sua conta. Certo, pessoal? Eu achei interessante, bastante interessante essa aí do Magnata. Daqui a pouco eu vou fazendo uma continha nova. Estou no level 108, estou precisando chegar no 120. Vamos ver se dá bastante RP mesmo. Beleza? Aí, ó. Carregou aqui, ó. 9 e 36 da manhã. Travado. Você vê que o segundo lá, não muda. Tá? Vai ser muito bacana aí para quem gosta de jogar no tempo limpo. Quem gosta de gravar. Quem gosta de fazer live aí, de doação de veículos. Vai ser top pra caramba para você essa dica aqui. E você já me ajuda aí com seu like. Cada like que você dá, o YouTube divulga nosso vídeo para mais duas pessoas. Então, me ajuda aí. Dá essa forcinha aí. Eu ajudo você com a dica top, insana. E você me ajuda com seu like, seu compartilhamento aí nas redes sociais. Estou fazendo um vídeo sem corte. Sem corte nenhum. Para vocês verem que isso aqui é real. Mesmo. Não estou acelerando. Carregamento. Para ir para o GTA Online. Nem nada. Não estou acelerando nada. Para vocês verem que isso aqui é real. O tempo trava mesmo. De verdade. E aí você vai jogar com o tempo limpinho assim, ó. Tempo bonito. Tempo bacana. Tá, pessoal? Para você fazer uma live. Brincar aí com seus amigos. Passar carros aí para os seus amigos. Fazer glitch de duplicação. Brincar na sessão e tudo mais. Lembrando que só fica para você, tá? Só fica para você. Se o amigo quiser que fique para ele, ele tem que fazer o bug lá também. No modo diretor. Tá bom, pessoal? O tempo só vai ficar assim na sessão para você. Para o seu amigo não fica. Tá? Quem quiser ficar com o tempo limpo assim, tem que ir lá e fazer o glitch lá. Não é um bugzinho, né? É glitch. É um bugzinho lá no modo diretor para travar o tempo. Beleza, pessoal? Então era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Dizer que as pinturas faciais no Halloween estão liberadas também. Creio eu que é do número 14 até o número 30 e pouco. Tá no canal do Rodrigo Alegre aí. Parceiro de canal. Tá na descrição de todos os meus vídeos. Vocês passam lá e dão uma olhada. Muito bacana. Conteúdo top aí de jeito online para vocês. Então é isso aí. Um abraço. Deixa o like. Vou ver o game novamente com vocês. E eu fui!